Bom, agora pessoal, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira simples como é que se usa o piloto automático de um carro automático. Vamos colocar aqui uma velocidade de 120 km por hora. Agora você vai ligar o piloto automático. Ligou, aparece a palavra cruz no painel. Agora eu vou fixar essa velocidade que eu estou imprimindo no carro. Como? Vou apertar a tecla corte sete. Aparece a informação sete no painel. Agora eu vou estabelecer a velocidade correta, 120 km. Pronto. Agora eu vou tirar o pé do acelerador. Você viu que ele manteve a velocidade que eu tinha programado, que era um pouquinho próximo a 120 km. E assim, se você quiser cancelar ou aumentar a velocidade, você vai no botão, nesse botão aqui, res, axel. Aí você aumenta a velocidade que você quer. 130 km. Pronto. Ele vai ficar em 130 km. Sem tocar no acelerador. Sem tocar no acelerador. Se você quiser diminuir, vem aqui e diminui. Tá 120. Simples. E quiser cancelar, você pode vir no botão, cancelar. Ou se você tocar no freio, ele desativa na hora. Ou também no pedal de acelerador. Valeu.